Música 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 Bom, a dengue continua deixando todo mundo muito preocupado. Falando nisso, por onde será que anda o Léo Vip com a nossa Blitz do Dengoso? Léo, cadê você? Vamos ver. E é isso aí, Cidinha. Hoje nós estamos aqui em mais uma comunidade, desta vez em Madureira, com a Blitz do Dengoso. Sabe por quê, Cidinha? O número de casos de dengue não para de crescer no Rio de Janeiro. Segundo estimativas, já passam de 12 mil os casos de dengue só na capital. E hoje, pelo que vocês podem ver, a gente vai encontrar muito mosquito da dengue, Cidinha. É feito alguma prevenção durante todos os meses do ano? Ou só é feito alguma coisa quando a gente já está chegando no verão, quando os casos de dengue começam a aumentar? Bom, a gente sempre faz o ano todo, mas todo mundo sabe que as pessoas só se conscientizam disso quando começam a aparecer os casos de dengue. Então, acho que a maioria das comunidades é assim. Graças a Deus, aqui a gente tem moradores com consciência que estão sempre evitando, tampando suas caixas d'água. E é isso aí, patroa, mais um flagrante aqui na comunidade da Dona Zelly Patolinha. Dá uma olhada ali naquela caixa d'água, para vocês verem como deve estar bombando de mosquito. E olha também o que eu acabo de encontrar, uma moradora toda picada de mosquito. Dona Maria José, aquela caixa d'água vazia, ela te espanta? Com certeza, porque a gente faz a parte da gente. O vizinho não faz, aí complica a gente, né? Se Dinha me congela que eu estou passado até eu, mosquito da dengue, eu fiquei com medo da situação que eu encontrei aqui, porque está precária. E eu acabo de encontrar aqui a moradora Maria, que já me confidenciou que já teve quatro vezes a doença da dengue. Quantas vezes na vida a senhora já viu fumacê aqui nesse morro? Aqui nunca. É a situação aqui, como eu falei, patroa, é precária. E eu vou ficando por aqui, e a gente volta com a Blitz do Dengoso. Beijo! 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 Você viu o que ele botou na minha conta? É o que sou patroa dele? É mole ou o que mais? O teu patrão é a Band, viu? Me libera o anjo da guarda. Ó! A descoberta de destroços. Eu fiquei impressionada com isso. E até de corpos do voo 447 da Air France. Tanto tempo depois é uma prova de persistência extraordinária da França. Não se deu por vencida. Apesar de ser apontada como a principal responsável pelo desastre, porque pilotos, companhia aérea, são franceses. Ela insistiu, foi fundo e prosseguiu na procura. Tomara que encontrem as caixas pretas. É incrível. Se alguém dissesse que acreditava que isso ocorreria, você acreditava que eles iam continuar procurando? Não, eu não acreditava. A gente diz que está mentindo. A França já gastou 6 milhões de euros. Muitos países prefeririam apostar no esquecimento. O que mais, Tininha? Dá para mais ao... Mensalão? Ah! Mensalão! Os novos réus ficam de fora do processo do Mensalão. Só no Brasil, né? Mais provas de um crime não podem ser juntadas porque atrasariam o processo. Entre os acusados pela Polícia Federal estão o ministro Fernando Pimentel, ex-prefeito de Belo Horizonte, e Romero Juca, líder do governo no Senado. Agora, se vocês pensam que o julgamento é para daqui a pouco, pode sentar. A espera vai ser longa. Se tudo der certo, em 2012, o STF trata do assunto. Antes, é a pergunta que eu quero fazer, antes ou depois das eleições municipais? Tchau, gente boa. Eu volto amanhã às duas da tarde aqui na Band. Tchau, tchau. Tchau, tchau.